Lembra Agora vamos nos casar Não foi na balada que te encontrei Foi numa festa linda, louvorzão 93 Em meio a milhares, uma flecha me acertou Não foi nenhum cupido, foi o seu olhar, amor Não foi na balada que te encontrei Foi numa festa linda, louvorzão 93 Em meio a milhares, seu olhar me conquistou Começamos certo, nada nos atrapalhou Deu certo, a gente acreditou Deu certo, Deus abençoou A gente não correu atrás Foi Deus quem nos aproximou Deu certo, a gente acreditou Deu certo, Deus abençoou E agora que nesse altar A história vai continuar Lembra Naquele encontro no parque de tarde Lembra A noite chegando e a gente cantando Lembra Era o céu na terra Era a música no ar Lembra A data marcada na agenda de Deus Lembra Do plano que a gente não escreveu Lembra Agora vamos nos casar Não foi na balada que te encontrei Foi numa festa linda, louvorzão 93 Em meio a milhares, uma flecha me acertou Não foi nenhum cupido, foi o céu olhar, amor Não foi na balada que te encontrei Foi numa festa linda, louvorzão 93 Em meio a milhares, seu olhar me conquistou Começamos certo, nada nos atrapalhou Deu certo, a gente acreditou Deu certo, Deus abençoou A gente não correu atrás Foi Deus quem nos aproximou Deu certo, a gente acreditou Deu certo, Deus abençoou E agora que nesse altar A história vai continuar Deu certo, Deus abençoou E agora que nesse altar A história vai continuar Deu certo, Deus abençoou E agora que nesse altar A história vai continuar